Olha, com certeza todo mundo já ouviu falar, né, Su, sobre a impermeabilização. Agora, me explica melhor o que é o resumo dessa impermeabilização hoje com a Premier, hein? É isso mesmo. A impermeabilização é a solução pro seu estofado, carpê, cortina, que além de ser um anti-mancha, é um repelente líquido e um higienizante, que vai prevenir e eliminar os ácaros, bactérias, que prejudicam a saúde da sua família. Então, se você pensa na sua família, pensa nos seus filhos de modo geral, aproveita então com esse pouquinho dos serviços da Premier. Então, é impermeabilização de tecidos em geral, com certeza. Inclusive, no ramo automotivo. Carro, a parte de limpeza de estofado, impermeabilização, cristalização de pintura, toda a parte de estética automotiva. Olha, gente, o que eu gostei mais, inclusive, além de conhecer sobre a impermeabilização e higienização, é saber que aquela promoção que vocês fizeram há duas semanas atrás ainda continua e é passando sucesso. Continua mesmo. Cliente Shop Tour tem 10% de desconto. Então, liga já pra cá e agende o seu orçamento que a gente vai até você. Ai, que delícia o telefone, então, Su. 33430754. O endereço do empreendimento aqui pra gente. Professor Álvaro Jorge, número 262. E também pelo site? Premierprotection.com.br. É só ligar e agender.